A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 11, versículos 1 a 10 Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo, Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser por que fazeis isso, dizei o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta, do lado de fora na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram, o que estáis fazendo, desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente, os que vinham atrás, gritavam, Osana, bendito que vem, em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso Pai Davi. Osana, no mais alto dos céus. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Somos chamados a viver esta grande comemoração da entrada de nosso Senhor na cidade de Jerusalém. Hoje é o Domingo de Ramos. Começa a Semana Santa. Jesus entra na cidade santa para ser morto e depois ressuscitar. É aclamado pelas crianças que tomam a iniciativa dos gritos, dos rosanas, da homenagem a Jesus. Depois todo o povo, as pessoas elevam ramos, as pessoas põem os seus mantos pela estrada para Jesus passar. No século IV, houve uma peregrina que foi a Terra Santa, chamada Etérea. E no relato dessa peregrinação, ela conta que já encontrou em Jerusalém os cristãos que faziam esta peregrinação no início da Semana Santa pela cidade. Percorrendo os mesmos lugares que nosso Senhor percorreu quando entrou na cidade de Jerusalém. Atitudes para nós vivermos o dia de hoje. Dizer no fundo do coração de cada um de nós, bendito o reino que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem. Estender os ramos do nosso coração para que o Senhor possa entrar. Dar-lhe as boas-vindas. Estar dispostos a acolher a sua palavra, o seu mistério, a graça da sua salvação. Tornar-nos, de nossa parte, anunciadores da força da palavra de Jesus, a fim de que ele seja bem recebido, valorizado e a sua salvação entre em todos os espaços dos nossos corações e das nossas famílias. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto